Antes do vídeo, uma mensagem para você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. O Radar do Vale TV conta com você. Um grave acidente na manhã desta terça-feira, 13 de junho, terminou na morte de uma jovem de 25 anos. O acidente foi registrado na estrada que liga os municípios de Montebelo a Muzambinho, a 163 quilômetros de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Ainda por causas desconhecidas, Ingrid Barbosa, de 25 anos, perdeu o controle de seu veículo, um Ford Fiesta, e colidiu com uma caminhonete. Conforme informações, Ingrid residia em Muzambinho e trabalhava em Montebelo. Pouco antes das 8 horas da manhã, ao se deslocar para o trabalho, ela perdeu o controle da direção de seu veículo e bateu a lateral contra a caminhonete que vinha no sentido contrário. Com a batida, a vítima teve ferimentos graves no rosto e pescoço, foi socorrida por pessoas que passavam pelo local, mas acabou vindo a óbito na unidade hospitalar. O carro da jovem acabou pegando fogo e o corpo de bombeiros de Guachupé foi chamado, mas quando chegaram ao local, o Ford Fiesta já havia sido tomado pelas chamas. O motorista da caminhonete, um homem de 59 anos, também acabou sendo socorrido por populares e levado ao hospital. As causas do acidente serão apuradas pela polícia. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens a Ingrid. As causas do acidente serão apuradas pela polícia. As causas do acidente serão apuradas pela polícia.